Galerinha, na nossa aventura de hoje eu vou estar fazendo aí uma trollagem com o pessoal da família Wolf, galerinha. E eu já vou lançar um desafio aí pra vocês, deixa o like aí em menos de 3 segundos. Se você não deixar o seu like em menos de 3 segundos, você não vai estar ganhando chocolate, tá bom? Então vamos lá, 1, 2, 3. Deixou o seu like aí? Já se inscreva no canal, ativa o sininho e puxa a hashtag trollagem. Fala aí, galerinha, e eu também, como é que vocês estão? Tudo de bom? Beleza, e hoje, galerinha, eu vou estar aí fazendo uma trollagem com o pessoal da família Wolf. E aqui do meu lado está a minha arroba, a minha crush, a Sarah, galera. Porque vai ser o seguinte, galera, eu vou falar pro pessoal da família Wolf que eu vou estar mudando da nossa mansão. Eu não vou mais morar aqui, eu vou estar indo morar com a minha crush e com a minha arroba, cara. Mano, e eu tô super e mega curioso pra ver qual que é a reação deles. Chamei aqui a minha crush, que ela já tá aqui do meu lado. E nós vamos lá falar pra ele que eu vou sair daqui, que eu não quero morar mais aqui. E eu vou morar junto com a minha arroba. Ô, cara, eu acho que isso vai ficar mega bolado. Você não acha não, Sarah? Que isso vai ficar meio boladinho, né? Ou vai ficar triste, né? A reação deles eu acho que vai ser um pouco curiosa, né, galerinha? Então, galerinha, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa muito, mais muito like aí. Compartilha esse vídeo pra mais um amiguinho, pra algum parente. E puxa a hashtag aí embaixo, um milhão, galera, que vai estar ajudando a gente muito. Bora que bora, Sarah, eu vou falar, vou dar um migué falando com isso, que depois vai vir um caminhão aqui. E vai buscar todas as coisas que estão no meu quarto. Vai buscar tudo, que eu já até combinei com o cara, né? Mas é tudo lero, galera, é tudo lero, é só trollagem. E bora que bora. Primeiro vamos ver o que eles estão falando. Lobinho! Mas você tá top, hein? Você tá gostando, Lobinha? Que isso, o que vocês estão arrumando? E aí, Jack? Eu tô assistindo essa série aqui, mas a Lobinha, a Viruel também tá vendo, mas ao mesmo tempo, aliás, tá mexendo o celular. É, que eu tava aqui. Aí não dá pra prestar atenção, não. É bom assistir, Jack. Eu ia chamar você também. Começou agora, só que você tava lá em cima, mas a sua arroba, a Sarah... E aí, Sarah, há quanto tempo? E aí, o Jack já te mostrou a mansão Wolf? Eu já mostrei, eu já mostrei. Ela não conheceu ainda a nossa mansão. É a primeira vez que ela vem aqui, né, Lobinha? Você tá ligado, né? Aham, que top, né? Tipo, eu tava achando que ela não ia vir por agora, ainda mais com essa pandemia aí. Mas, é... Ela pode, tipo, dar uma volta aí na mansão. Tem diversos mistérios aqui, ó. Eu tava mostrando pra ela esse quartinho aqui, que é da Vilô e da Lobinha, que faz altas experiências aqui, né? E, nossa, é mesmo. E tem esse mistério aqui, ó. Não, não, não. O que é que tem aqui, ó, Lobinha? O que é que tem? É... Tem diversas coisas topzera, mas não vou estar revelando hoje. Sabe por quê? Por quê? Porque ainda não chegou o momento. E é muito, muito importante a galerinha ativar o sininho aí do canal. Para estar acompanhando a gente todos os dias. Porque tá chegando o dia. Tá chegando o dia que eu vou revelar esse lugarzinho misterioso. Nossa, cara. Nossa aí, ô, mano. E olha pra você ver a nossa cozinha aqui. Eu sei que a Sarah gosta muito de comer. As meninas aqui... Essa aqui, eu acho que é a parte favorita das meninas, sabe? Porque tem muita, mas muita comida, cara. Eu não lanchei, eles tinham lanchado. Olha os biscoitinhos. Tá gostoso. Mas, Jack, olha só. Eu tô com uma ideia de uma aventura aqui. Top. Chega mais, chega mais. Só sei, só sei. Fica aí, meninas. Fica aí, Sarah. Chega mais. Vem mais um pouco pra cá. Senão a Sarah vai escutar. Ô, eu tô com umas ideias aí de trazer uns meninos versus meninas. O que você acha? Nossa. Vai ser top. A gente vai estar ganhando. Vai ser top. Vai ser muito top. Vai ser top. Aí nós vai ter que chamar mais um amigo pra ajudar a gente, né, Lobinho? Porque tem a Lobinha, a Vilu e a Sarah, né, mano? Não, mas relaxa, só. Não, pode ser três meninas, garotas, quanta gente só. A gente, somos muito topzinhas. Mas vamos aguentar, né? Vamos dar a conta? Aí eu dou a conta, eu sei. Aí eu não sei, né, Lobinho? Eu não sei, né? Mas eu vou voltar com medo. Agora eu vou voltar aqui. Você quer alguma coisa, meu bem? Quer água, alguma coisa? Ô, Lançara, fica à vontade. A casa é toda sua, você já é de casa, viu, pessoinha? Nossa, mas tá divo. E eu e a Sarah, Lobinho, tem que te contar uma mega notícia, cara. Eba, notícia. Eu sempre gosto de notícia. Novidade boa, né? Novidade boa. Eu quero, eu quero. Vocês dois vão lá no supermercado comprar comida? Eu quero, eu quero. Eu acho que eu sei, eu acho que eu sei. Os dois vão estar admitindo que estão juntos. É. Não, 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 não. Isso será, será que... Ah, é, pode ser que você tá quase acertando aí, Lobinho. Sério? Você tá quase acertando aí, Lobinho. Nossa, a galerinha deve ficar mega ansiosa aí, Jack. Eu também vou ficar muito, muito feliz. Que bom que o Jack até que fim admitiu. Ah, quase. Eu não tô falando que é verdade. Mas, pode falar pra ele, Sarah. Pode falar pra isso, pode. Fala, Lobo. A notícia é que eu vou estar indo embora da nossa casa. E vou estar indo morar com a minha arroba, Lobinho. Eu vou sair da mansão, eu não vou morar mais aqui, eu vou morar lá com a minha arroba. Eu vou deixar todo mundo da família, ó, gente. Como assim, você não pode abandonar a mansão, ó, não. Vou deixar, vou deixar, vou deixar e vou ir morar com a minha arroba. Não, 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 essa... Ah, mas calma aí, calma aí, que como ela vir morar, não é assim também. A gente precisa conversar todo mundo da mansão, a Lobinha também faz parte aí. Apesar que a Lobinha, ó, gente, chega aqui vocês três, ó. A Lobinha também nem mora aqui, tipo, ela mal fica aqui direito. Vocês sabem que essa mansão Wolf aqui, os entregantes mesmo, são os agentes. É, e a Lobinha também faz parte aqui do canal das aventuras. Só que a Lobinha também mora sozinha na casa. Eita, não posso dar muito spoiler. Mas a Lobinha, ela dorme aqui, mas não mora aqui não. Mas, tipo, qualquer coisa, ela pode morar com a Lobinha ou morar aqui com a gente também. Não sei, Jack, porque... Como assim, mano? Você não pode abandonar a gente, não, do nada. Vem quando vai ficar nas nossas gravações, Jack. Não, nossas aventuras. Precisa do Jack Correio dos Piratas. Ah, nossas aventuras, nós vai ter que agendar aqui na minha agenda, Lobinha. Vocês me mandam um... Me avisam uns três dias antes. E depois que ele fica famosinho, ele mete pés, tá vendo, hein? Mas eu e a Sarah... Meu cara de pau, você pode parar se eu tô errada. Ai, 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 ai. 10 do ano, cadê a câmera? Tô zoando não, que câmera? Eu tô zoando não, tô falando sério, o papo é 10. E eu já até encomandei aqui um... Chega aqui, chega aqui. Tá. Ô, mano, você mal tá namorando com aquela pessoinha ali, eu agrado muito dela, sabe? Mas não é assim, tipo, vocês vão morar junto, não é assim do nada que decide as coisas, não. Esse aí já contou pra sua família, pro seu coro, pra sua manhinha, pra todo mundo? Já, eles já aprovaram e ela também. Eu e ela, nós alugou um apartamento, Lobinha. Nós vamos morar junto. Ela já pegou algumas coisas lá dela e... Piu, fecha a porta, fecha a porta. Não vamos deixar o pessoal sair, não. Aí, vamos fechar tudo. Cara, que isso, esqueceu que eu tenho a chapa também, né? O que ele falou que vai embora? Não, não vai não. Oxi, não pode. Ô, Lobinho, ô, Lobinho, eu já até, eu já até contratei o cara do caminhão, mano. Beleza, ele vai ficar esperando ali, ó. Ele vai vir pegar minhas coisas lá do meu quarto. Fechei. Eu vou tá levando tudo lá pro meu apartamento, mas o... Onde é? O apartamento da Sarah, né? Que é nosso apartamento, né, meu bem? Ah, é, tá bom, tá bom. Tipo assim, eu tô feliz ao mesmo tempo por vocês dois, mas ao mesmo tempo eu não tô muito feliz, assim, não. Tipo, não sei explicar a minha reação na sinceridade, mas vocês não vão sair daqui, é melhor a gente decidir isso direito. Não, 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 tá muito mal resolvido essa situação, essa história sua. Você tá escutando isso daqui, ô, fofinha? Ô, Viru, dá um jeito aí no seu amigo de infância, ele tá querendo abandonar a gente do nada. Ai, ai, não, 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 não. Mas não é assim também, não, Viru, dá uns pteresos nele, não. Não quero pteresos, não. Não precisamos conversar e entrar em um acordo aqui. Mas eu vou tá indo embora. Ô, cara, você realmente também tá achando legal essa ideia sua, Zé? Ideia doidinha, Zé? É? Essa que? Ué, mas tipo, você pode vir pra cá qualquer coisa, a gente pode olhar isso, a Lobinha também pode vir pra cá. Não sei, tipo, ou você pode morar com a Lobinha, sei lá, Zé, tá muito mal resolvido. Ô, velho, não, não tô agradando isso não, Jack. É que você não pode ir, não, eu fechei, ó, o caminhão vai chegar e não vai ficar esperando lá, não, 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 não. Não vai embora, não. Ah, não, ele ainda, ele ainda não vai chegar ainda, não, mas daqui a pouco ele vai chegar. E quando ele chegar, ele vai tá pegando as minhas coisas e eu vou tá colocando tudo dentro do caminhão. Não vai coisa nenhuma, meu parceiro. E eu vou embora, Lobinha, eu vou morar com a minha roupa. Você não pode abandonar sua família, não, não pode. Família ouf, ninguém abandou, né? Chega uma hora, chega uma hora que a gente tem, né, Lobinha? Não, não chega essa hora, não vai chegar nunca, meu parceiro. Ó, ó, sinto muito, Sarah, mas o Jack não vai poder morar com você não. Qualquer coisa, você pode ficar aqui, pode visitar ele direto. É, tipo, sem se ver todo dia, gente. Por que vocês resolveram, assim, do nada, morar junto? Ah, morar junto vai ser um grande passo que nós, eu e ela, estamos dando. Mas eu acho que tá cedo, né, tá muito cedo. Mas você mal pediu ela em namoro, imagina. Não, não, não. Você vai morar junto com a menina que você vem em namoro. Mas, ó, eu grado dela, ela agrada de mim também. Então, temos tudo pra dar certo. Ô, Jack, você não tá entendendo as coisas. Pelo menos eu, mas a Viru, você conhece a maior cota. Desde que a gente é molequinho, desde a infância, mano. Essa pessoinha ali, que eu agrado muito dela, você não conhece há muito tempo, não. Entendeu? E você sabe muito bem que, tipo, todo mundo tem defeitos, qualidade. Mas eu acho que não tá sendo o momento, não, Zé. Você precisa parar pra pensar, refletir nas suas ideias. Você tá metendo o louco aí no rolê e vai abandonar a gente? Você tem que olhar nosso lado também. Como é que a gente vai ficar, não é não, Viru? É isso mesmo, Jack. Ah, mano. Mas eu decidi. Não, 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 não. Não quero saber. Não tem que ver se já perdi. Eu vou ter que ir, eu vou ter que ir. Vambora, Sarah, vambora. Não vai sair, eu fechei. Quero ver como é que você vai abrir essa porta. Tá fechada. Não vou abrir coisa nenhuma, mano. Eu já fechei tudo. Não, vamos sair, não, vamos sair. Vem, vem, vem. Tá tudo fechado, meu parceiro. Não tem como você sair, não. Vem, Sarah. Não, não, não. Eu esqueci de fechar. Vem, Sarah. Bora aqui, bora. Vambora, Sarah. Ó, eu vou chamar o Uber aqui e nós vamos ir embora, cara. Ó, mano. Você tá falando sério, Zé? Eu tô falando sério. Nós vamos ir embora. Não, meu bem. Não sei. Essa coisa, eu não tô acreditando. Não tô acreditando. Eu também não tô acreditando nisso, querido. Tô falando sério, mano. Já vou chamar o Uber aqui pro apartamento. E eu vou falar pro cara do caminhão vim cá amanhã. Amanhã ele vem. Ele não vai entrar aqui dentro, não. Você vai voltar, Zé? Tô te falando. Se as coisas tá tudo aqui, não tem como. Você pode até ir hoje, mas você vai ter que voltar. Vou ficar de boa, Vido. Ele vai ter que voltar, ó. O caminhão não vai entrar aqui, não. Ele vai vir. O cara vai vir sozinho. Eu vou passar a chave pra ele. Ele vai entrar lá no meu quarto. Eu vou tocar de chave, meu parceiro. Falando isso, eu vou lá no chaveiro agora. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho que te falar outra coisa. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vou te falar outra coisa. Vem cá, vou te falar outra coisa. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Agora só falta falar que ele é pai agora. Chega mais, chega mais esses dois. É trollagem! Foi trollado. Jack não vai embora. Não abandona pro meu amigo. O UPS. Olha aqui, o Jack fica aí. Jack não vai embora. Eles caíram direitinho, sabe? Pode ir agora. Vou pegar as coisas tudo dentro. Vou pegar. Pode ir, Jack. Vai, bobão. Eles caíram na toragem direitinho. Mas é o seguinte, galerinha. Essa foi a nossa aventura de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O pessoal da família caiu na toragem do jeito que eu esperava. Um grande abraço aí do mano, Jack. Falou e fui! Tchau, tchau.